Olá a todos, meu nome é Rafael Rigoni, sou aluno da pós-graduação do mestrado em Design da Escola UENG, Universidade Estadual de Minas Gerais, e na Bergo nós iremos apresentar o trabalho Tecnologias de Realidade Aumentada e Virtual Aplicadas no Planejamento e Treinamento de Atividades do Sistema Elétrico de Potência na Perspectiva de Ergonomia, Segurança e Mobilidade. A nossa agenda consiste em fazer uma apresentação rápida sobre zonas de risco e zonas controladas, em seguida iremos abordar os documentos Análise Preliminar de Risco, APR, e o Planejamento Executivo, PECS. O desenvolvimento do trabalho em si será apresentado como o uso da tecnologia de realidade aumentada e virtual foi aplicado nas atividades do sistema elétrico de potência. Em seguida iremos apresentar os resultados e as conclusões. Para se trabalhar no sistema elétrico de potência e uma subestação nós temos áreas de risco que são os equipamentos. Esses equipamentos possuem uma zona de risco e uma zona controlada. A zona de risco varia de acordo com o nível de tensão dos equipamentos. Então na imagem da direita a gente pode ver um equipamento a 550 KV e na tabela da esquerda identificamos que a distância do raio que delimita a zona de risco é de 5 metros e 20. Então de acordo com a medida que nós diminuímos a tensão essa distância também diminui. Para o desenvolvimento de atividades do setor elétrico é necessário os documentos de planejamento executivo que lista todos os recursos, transporte, informações e observações enormes a serem seguidos no caso sistema elétrico a NR10 e análise preliminar de risco que apresenta todos os riscos inerentes ao desenvolvimento daquela atividade. De maneira interativa com o mundo digital nós temos três possibilidades através de telas, celulares, laptops, projetores e temos a realidade virtual onde nós usamos o óculos de imersão que nos leva a um ambiente totalmente imersivo e perdemos contato ao nosso redor. Já na realidade aumentada nós temos os aplicativos, os devices que podemos interagir o mundo digital com o mundo real. No desenvolvimento do trabalho foi levantado informações técnicas através de desenhos, fotos 360, nuvem de pontos, relatórios, lista de EPIs necessários para trabalhar tanto na parte de energia e na parte de trabalho em altura. Em seguida foi desenvolvido o modelo 3D e a partir desse modelo 3D simulações em ambientes de realidade aumentada e virtual foram desenvolvidas. Nessa imagem podemos visualizar a subestação em terceira pessoa, do lado esquerdo nós temos o operador e do lado direito o modelo 3D do avatar. Nessa imagem nós temos o exemplo do operador do engenheiro utilizando a realidade aumentada, não desculpa, virtual e do lado direito a sua visualização. O trabalho alcançou os resultados e os objetivos desejados e como sugestão de melhorias sugerimos que seja desenvolvido um gênero digital que permita reproduzir em tempo real as condições dos equipamentos dos cabos que auxiliam assim a operação da subestação. Obrigado a todos, até mais.